Hum, oi gente, esse é um vídeo lindo, cheio de gente que a gente aprendeu a amar e que infelizmente partiram. 20 famosos que morreram idosos, com mais de 60, 70, 80, quase 100 anos e você não sabia. Mas curte, comenta, bloco social, começando. Oi gente, a gente começa o vídeo por Arnaldo Jabor, esse jornalista da TV Globo que todo mundo aprendeu a amar. Amar antes da Globo, no cinema. Pois é, ele fez história e morreu aos 81 anos de idade em 2022. Juro pra você que não parecia que ele tinha 81 anos. Tarcísio Meira foi o maior galã da história da TV brasileira. Duvida? Concorda comigo? Pois é, mas esse bonitão tinha 85 anos de idade quando faleceu, vítima da Covid-19 em 2021, pra deixar a gente com muita saudade. Saudade também deixou esse grande jornalista brasileiro e escritor, Arthur Chechel. Ele apresentava e comentava o Oscar como poucos aqui no Brasil e deixou muita saudade. Ele tinha 69 anos de idade, era casado com outro homem e com certeza deixou muita saudade na Globo, Globo News e no Oscar. Ilka Soares era uma das maiores atrizes brasileiras. Quase começou no cinema, no teatro, na TV, junto com a televisão brasileira. Fez muitas novelas, mais de 40 e com certeza brilhou em alguma que você pode me contar. Ela tinha 89 anos quando partiu em 2022. Eleito, o brasileiro do século XX, Chico Xavier, foi um homem admirado por muita gente. Faleceu aos 92 anos de idade e, como ele prometeu, num dia de muita alegria pro Brasil, em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol. Deixou muita saudade. Olha só, Pedro Paulo Rangel foi um dos maiores atores brasileiros. Como esquecer ele, como o seu Calixto e o Cravo e a Rosa. Mas foram muitos papéis. Fez Vale Tudo, fez Gabriela e muita coisa legal. Muita gente não sabia que ele tinha 74 anos quando partiu em 2022. David Bowen foi com certeza um dos maiores nomes da música mundial. Até hoje, admirado não só na Inglaterra, como no mundo inteiro. Muita gente não sabia, mas ele era quase um setentão, quando nos deixou vítima de câncer em 2016. Por essa, até eu me surpreendi. O cara é um eterno jovem. Eterno jovem, quem sabe, não é Paulo Silvino, um dos maiores humoristas brasileiros. Ele que trabalhou no Zorra Total, o pai do Flávio Silvino, fez muita novela legal e fez muita gente sorrir, claro, com humor. Ele foi vítima de câncer aos 78 anos em 2017. Tem gente que devia viver pra sempre. Ele aqui em Araújo foi um dos maiores apresentadores de telejornal no país. Passou pela Globo, Fantástico, na Record, SBT, Manchete. Ele morava nos Estados Unidos quando faleceu, vítima de um câncer aos 75 anos de idade, em 2016. Paulo Henrique Amorim também foi um dos maiores jornalistas da história da TV brasileira. Foi correspondente da Globo lá nos Estados Unidos, trocou a Globo pela Record e, bom, tinha muita qualidade. Faleceu aos 77 anos, vítima de um ataque cardíaco em 2021. Fernando Vanucci foi outro grande jornalista brasileiro. Brilhou na Globo, na RedeTV e deixou muita saudade com seu Alô Você. Apresentou muita coisa legal no Brasil. Tinha 69 anos quando partiu, vítima de um ataque cardíaco em 2020. Você sabia? Quase 70, então. Pois é, Nissete, Bruno e Paulo Goulart. Quanta saudade esses dois nos deixaram. Concorda comigo? Foram muitas novelas que você pode citar aí pra mim. Ela tinha 87 anos quando partiu, vítima da Covid em 2020. E ele foi vítima de câncer. Aos 81 anos, em 2014. Vamos lembrar de Françoise Furton. Uma das maiores atrizes brasileiras que nos deixou em 2022. Muita gente lembra. Vítima de um câncer e já era sessentona. 64 anos quando nos deixou. E claro, deixou muita saudade. Concorda? Vamos lá que nossa lista segue e a gente chega a um grande ator do cinema. Fez parte da vida de muita gente, principalmente nos anos 1980, 85. O Pat Morita, o Sr. Miyagi de Karate Kid. 1, 2, 3 e 4. Ele tinha 73 anos quando partiu em 2005. Quase 20 anos que ele nos deixou. Glória Maria detestava falar sobre idade. Muita gente sabe. Mas ela vai ser lembrada por mais 73 anos e por aí muito mais. Ela é uma referência na história do Brasil, da mulher brasileira e pra muita gente. Tinha 73 anos quando partiu em 2023. Marcelo Rezende começou como repórter da TV Globo. Foi pra recorre e pra brilhar como um dos maiores apresentadores de programa policial no país. Foi vítima de câncer. 65 anos de idade em 2017. Pra deixar muita gente no jornal órfão. Gugu Liberato? Bom, muita gente não sabia. Será que sabia? Gugu já era 60. Esse cara que é admirado por todo mundo e vai ser por muito tempo. Tinha 60 anos de idade quando faleceu vítima de um acidente doméstico em 2019. E a gente vai sentir muita saudade por muito tempo. A mesma coisa deve acontecer com Luiz Gustavo. Foram tantos os trabalhos em Beto Rockefeller, no Saia de Baixo, como o Seu Vavá. Ele tinha 87 anos. Juro que eu não sabia quando faleceu vítima de câncer em 2021. Foi um mestre da TV. Olha que chegou a hora da gracinha. Hebe Camargo. Linda, maravilhosa, na TV, cantando. Bom, quem viveu os anos 1980, 90, 2000, teve muita sorte de ter uma apresentadora com tanta energia e tanta história pra contar como ela. Ela tinha 82 anos quando partiu em 2012 vítima de câncer. Câncer também levou o João Carlos Barroso. Ele que brilhou em rock santeiro, fez muita coisa legal com uma indomada e tinha a mesma idade na TV, na TV Globo. Estreou junto com o canal, partiu vítima de câncer aos 69 anos em 2019. E aí, você jura que sabia a idade de todo mundo? Quase 70? Quase 80? 90? Gostou? Curte, comenta, compartilha. Todo dia tem vídeo no seu bloco social. Tchau, tchau.